Música Se analisarmos de forma prática, nossa marca é construída a todo momento, seja por nossa iniciativa ou no piloto automático, quando outras pessoas controlam nossa marca pessoal sem que tenhamos uma influência direta. Então, se você quer assumir o controle, a melhor maneira de começar é monitorando sua marca. O que falam de você? Que impressões as pessoas têm? Ou seja, tenha controle da sua marca, monitore seus passos. Música 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 Música